A bola rolou no domingo à tarde no Anilado pelo primeiro jogo da decisão do campeonato. De um lado, a equipe do Sessão Progresso. Do outro, os jogadores do Pinheiros. A equipe do interior, comandada pelo professor Altamiro Dias, o fio abriu 4 a 0, sendo dois gols em cada tempo. Parmalat abriu o placar de cabeça e David ampliou, chegando livre na área sem chances para o goleiro Leandro. Na segunda etapa, Carlão fez os dois gols, sendo um de pênalti e um de falta. Já nos acréscimos, o Pinheiros, o técnico careca Bugança, descontou de pênalti com Daniel. Quase no fim de jogo, o atacante Rodriguinho da Sessão Progresso foi expulso e, portanto, não joga a segunda partida da final. Agora, com uma grande vantagem, a equipe se prepara para o jogo de volta, que acontece no dia 5 de março. O resultado apontará o grande vencedor da primeira Copa dos Campeões, Sikobi. Aquele vencedor da primeira Copa dos Campeões, Sikobi. Obrigado.